SESI apresenta Presente na Vida da Gente Talvez eu era uma pessoa meio fechada, talvez eu fazia as coisas assim meio deixando pra lá. A gente já vinha observando alguma necessidade de transformar um pouquinho o nosso ambiente de trabalho. Nós procuramos o SESI, ele fez a proposta pra gente de implementar aqui na empresa a ginástica laboral. A gente recebe um professor do SESI Minas, faz essa ginástica durante dois dias e semanas, reúne todos os funcionários no pátio da empresa. E fazemos 15 minutos de atividade que transforma o dia dos nossos funcionários. É um momento gostoso porque tem um pouco de descontração, faz medição de pressão, glicemia, peso. Porque a partir daí eu comecei mais a me cuidar, foi onde eu entrei pra começar a fazer atividade física também. E foi uma grande mudança mesmo pra mim. Eu sou uma pessoa diferente, depois que eu comecei a fazer esse exercício, eu comecei a desempenhar melhor a função. Foi uma parceria de muito sucesso. Ela tem o retorno financeiro pra empresa. O aumento da produtividade, o retrabalho que diminui. A equipe, ela se torna muito unida. Eu acho que isso é fundamental até pra sua vida pessoal e profissional. É uma cadeia de consequências. SESI. Presente na vida da gente.